É o mesmo ritmo, os deputados estão andando no mesmo compasso. Exatamente, porque seria importante, eu vi a semana passada ainda, que Taiwan já tem um protocolo legal, a Argentina já tem há vários anos protocolo legal, Cuba, Estados Unidos, e nós ainda pensando se é bom, se é ruim, a experiência dos outros também tem que valer para a gente. Tu trabalhaste na justiça instantânea, as coisas eram rápidas então? Olha, se implantar o modelo do Estatuto da Criança e do Adolescente, é o melhor modelo que eu conheço no mundo. É aquele modelo assim, onde a criança, a criança não, o adolescente infrator, ele entra na delegacia, sai dali com um expediente, já vai direto para o promotor, que está fazendo plantão ali, o promotor já ouve ele, propõe um acordo, quando não seja o caso de privação de liberdade, e tem um juiz de plantão que homologa ou não, em regra homologa. Isso aí então, se o fato ocorreu a semana passada, essa semana já tem uma definição. Isso no fato, como desembargador criminal, eu vejo que nos adultos leva anos, e ali leva semana ou semanas. Pois é, o famoso ritmo da justiça. Eu quero saber, no próximo segmento, quero que me fale, nós falamos na justiça instantânea, há uma história, há um mito, há uma tese, segundo a qual, os adolescentes estão sendo usados pelos adultos, na formação de quadrilhos, porque os adolescentes têm uma pena menor. Eu quero saber até que ponto isso é verdade ou não é. No próximo segmento, está certo. Está bem. Nós continuamos conjugando verbos na primeira pessoa com o desembargador José Antônio D'Altué César, que foi o introdutor aqui no Brasil do, como é que chama? Do depoimento sem dano. Na época era depoimento sem dano. Que mudou de nome para depoimento especial e continuou sendo sem dano, eu espero. Eu prefiro até o depoimento sem dano, mas até para afastar um pouco daquelas críticas que tinha, quer dizer, como não pode haver dano, um novo depoimento, então nós trocamos o nome de comum acordo, o importante é a prática, não é o nome. Isso. Os contatos com a nossa produção podem ser feitos pelo nosso endereço eletrônico, primeira pessoa, arroba, tve.com.br, ou pelo nosso telefone, 32 30 15 54. Desembargador, eu perguntei, existe por aí uma tese, segundo a qual os adolescentes têm sido usados na formação de quadrilhas, para esse papel, o cara que vai ser punido por três anos no máximo? Conferir isso. Eles podem ser utilizados, mas não é o fato de ser três anos que determina que eles deixarão de ser utilizados. Eu te explico por que, Iver. No caso do adolescente, ele é punido com muito mais rapidez. Eu vou dizer, e passar um ano, dois, internado, privado da liberdade, para um adolescente que tem 15, 16 anos, isso aí significa um tempo da vida dele muito grande. E ele sabe, no momento, se ele sair e reincidir, vai contar mais três anos. E daí, pode contar mais três anos. E assim por diante. No caso do adulto, a forma de punir ele, da legislação processual penal, é muito mais complexa, enseja muito mais recursos. Isso aí pode parar no Superior Tribunal de Justiça, levar anos até de que ele seja responsabilizado. Então, e também a lei de execução penal permite, em alguns casos, não digo tráfico de drogas, mas outros, como roubo, que a pessoa pegue seis anos em regime aberto e depois de um ano esteja em regime fechado, andando aí com os adolescentes, nem sempre isso vai ocorrer. Então, as pessoas tinham que conhecer um pouquinho melhor o quanto é pior o sistema penal do adulto, para saber que o sistema de estatuto da criança e do adolescente tem muito mais efetividade na reeducação da pessoa do que o adulto. E que condições nós estamos oferecendo no sentido da reeducação do adolescente? Dentro do possível, bem melhor do que aquela que se oferece para os adultos. Isso não quer dizer nada, hein? Não, mas existem alguns sistemas que oferecem possibilidade de estudar, de acompanhamento das famílias. Podem melhorar e muito, mas o que eu conheço dentro do sistema de privação de liberdade, principalmente aqueles do interior, onde não estão tão cheios como Porto Alegre, os adolescentes têm um atendimento muito mais individualizado do que qualquer adulto. Bom, o senhor introduziu aqui o cadastro eletrônico, isso não existia, né? É, hoje existe e ele é do Conselho Nacional de Justiça. Foi uma forma de organizar. Como é que funcionava na época, por exemplo, eu estava em São Leopoldo, há mais de quase 20 anos atrás, cada um tinha uma pastinha, cada comarca tinha uma pastinha com pessoas habilitadas lá dentro, sem regra, ninguém sabia quem tinha sido escrito primeiro, ver se na cidade do lado tinha uma pessoa apta para adotar aquela criança que a gente tem, mas não tinha na nossa cidade. Isso é um absurdo, né? E daí, muito dependia de conhecer pessoas dentro do fórum, os juízes, para conseguir uma adoção mais rápida. Bom, vamos organizar isso. Então, eu me lembro que um empresário de Campo Bom, muito conhecido nosso, eu disse, olha, nós temos uma ideia de criar o primeiro cadastro de adoção eletrônico. Vamos tornar isso aí, dentro do Rio Grande do Sul, uma regra objetiva. As pessoas entram. Se eu sei que lá em Itaqui tem alguém habilitado para aquele tipo de criança que não existe ninguém habilitado, vamos chamar ele. Mas isso tem que ter alguma forma de consultar. E hoje existe, em nível de Brasil, o cadastro CNJ, que funciona bastante bem. Em nível de Brasil? Em nível de Brasil. E é obrigatório. Eu posso hoje me candidatar e conseguir uma criança, adotar uma criança que nasceu em Perambuco? Exatamente. Ele é uma ferramenta. Eu tenho um irmão meu que adotou duas crianças, ele mora no Rio de Janeiro, uma em Santa Catarina e outra no Rio Grande do Norte, através do Cadastro Nacional de Adoção. E a burocracia, como é que anda com relação à adoção? Não existe burocracia para adoção. O que existe é que são poucas crianças naquele perfil desejado que estão aptas a serem adotadas. Existe muito mais gente querendo adotar crianças com saúde que não constituam grupos de irmãos até 2, 3 anos, do que pessoas que queiram adotar crianças maiores que constituam grupos de irmãos que eventualmente têm algum problema de saúde. Esse é o maior problema. Para criança pequena, a habilitação em questão de 60, 90 dias está feita. A pessoa vai para o cadastro. Agora, se ela quiser que ela bebe pequeno, com saúde, ela vai esperar aqui em Porto Alegre 5, 6 anos. Esse é o tempo de espera. E as crianças rejeitadas? Se procura, dentro do possível, colocar a ação para elas, mas não tem como se obrigar os outros a fazer isso. Sempre se trabalha na família ampliada para ver se algum tio, alguma tia, ou alguém dentro da comunidade se dispõe a receber essa criança de outra forma que não a adoção. Pode ser guarda, tutela, dependendo do caso em concreto. Mas depende das próprias instituições, do judiciário também, fazer um trabalho para que aquela criança não cresça dentro da instituição. Até que ponto tu te deixaste ou te deixavas envolver pela questão, de repente, da criança rejeitada, da criança que... É triste. Aqui em Porto Alegre eu fui juiz 13 anos da segunda vara da infância e da juventude. A segunda vara, entre outras atribuições, tem que fiscalizar todos os ex-abrigos, que se chamam instituições de acolhimento, que são mais de 80. E eu conhecia um por um. É difícil a gente chegar lá, ver aquelas crianças crescendo lá, elas pegaram no teu braço, no teu pé, tio, isso e aquilo. Mas alguém tem que fazer esse trabalho, né? Então procurava, ao mesmo tempo, ser carinhoso, mas sempre, nunca abandonar a figura de juiz, que era isso que as pessoas precisavam naquele momento. Alguém que organizasse juridicamente a vida daquelas crianças. Bom, quando tu tens implantado coisas, tu tá permanentemente querendo resolver alguma coisa, algum tipo de frustração nessa... no exercício deste cargo? Ah, existem, porque a vida é muito mais complicada do que a gente desejaria que ela efetivamente fosse. Se nós conseguimos que mais crianças fossem adotadas, que o sistema de justiça fosse mais acolhedor com todas as crianças, né? Inclusive, na questão, eu fui juiz de família também, as várias de famílias, que os pais tivessem condições de não colocar os filhos no meio das vidas, que foi a coisa que mais me incomodava, quando o pivô, quem pagava o pato de todo aquele ódio mútuo eram os filhos, né? E isso gera muita frustração, mas a gente sabe que tem coisas pra fazer, tem coisas pra melhorar, e dentro do possível, se a gente puder interferir positivamente na vida de uma pessoa, isso dá resgata. Como é que a mediação tá sendo usada, no caso? Ah, nós temos um excelente trabalho de mediação, tanto na área cível, como na área penal. Aqui, na área cível, existem mutirões de mediação, que funcionam muito bem nos juizados especiais, onde é possível, né? E também na área penal, que são projetos da área da infância, que eu não me envolvo diretamente, que seria a justiça restaurativa, de buscar a composição do conflito, não através da imposição de uma medida sancionatória, mas de que as pessoas envolvidas, vítima e infrator, consigam verificar o quanto foi negativo aquele embate, pra que possam mudar da sua vida e serem mais felizes, sem necessariamente impor uma sanção. E o que é que tu tens feito na tua vida pra tu seres mais felizes? Eu tenho trabalhado bastante, Ivete, e dentro do possível, estudar, me envolver com a minha família, com... Como é que é a tua família hoje? A minha família, a minha esposa também é desembargadora. Nós casamos já, não era... Quando nós casamos, nenhum dos dois era juízo, né? Fizemos concurso, passamos no mesmo concurso e cada um foi pra um lado. Bom, quanto tempo durou isso? Isso aí durou uns três ou quatro anos, durou uns três ou quatro anos. Visitas em fim de semana? E às vezes muito difíceis, porque quando eu estava em Rosário do Sul, ela estava em São Borja. Às vezes eu tinha que ir a Uruguaiana e ir a São Borja, fazer 500 quilômetros, umas estradas que não eram boas, com dificuldade de telefone, mas passamos. Bom, amor, que existia tudo nisso, mas... Então, eu tenho a minha esposa que é desembargadora, eu tenho uma filha que já é advogada, que está morando no Rio de Janeiro, e tem outra filha que está estudando arquitetura. Agora, em 2013, estou indo, eu e a esposa estamos indo para Portugal, passar seis meses lá. Opa! Ela vai fazer um pós-doutorado. E tu? E eu vou acompanhar ela, porque eu tenho muitos meses de férias em atraso, vou gozar dessa série, mas vou, não vou ficar parado lá, eu já tenho contato já na Espanha, em Portugal, e através da internet com o Uruguai e a Argentina, quero fazer um estudo de direito comparado sobre a técnica de depoimento especial. Vou ver como é que funcionam as legislações, as técnicas de entrevistas, porque não existe obra no mundo, que pelo menos eu não conheço, para ver se eu consigo contribuir um pouquinho mais na difusão. desse trabalho. Mas tu tens sido convidado a fazer conferência, falar a respeito. Tu tens estado aonde falando a respeito? Olha, eu já dei palestra na Argentina, já dei palestra em Cuba, já agora recentemente fui para a Venezuela. Eu visitei a técnica em Cuba, na Lituânia, na Inglaterra e na Espanha. E conheço pessoas dos Estados Unidos que vieram para cá, trocamos e-mails, assim. Então, alguns países eu conheço pessoalmente, mas foram em alguns só que eu fui dar palestra a respeito da prática aqui no Brasil. Bom, tu ainda não fizeste o estudo comparado, mas... Conheço. Já observaste. Que diferenças tu encontraste do trabalho, por exemplo, que acontece em Cuba, que acontece aqui, que acontece nos Estados Unidos, que acontece aqui. Aonde a técnica está implantada, e eles também têm dificuldade de implantar, ela é muito parecida. Até porque essa técnica tem pouco mais de 20 anos. Começou onde? Começou com essa ideia de proteger criança, e que criança é sujeito de direito e não é objeto, isso aí é dos anos 80, final dos anos 80, a Convenção Internacional de 89. Que foi quando começaste aqui também. Exatamente. A Convenção Internacional de 89 é ela que disciplina, e é lei no Brasil, que toda criança tem o direito a ser ouvida e ter a sua opinião levada em conta quando a causa lhe disser respeito. E ainda não é. Vendo uma causa de separação judicial, vem aquele acordo pronto, pergunto se a criança, o adolescente quer ficar com o pai, com a mãe, e se ela quer se manifestar, ela até iria ser direito. Mas então, as técnicas são muito parecidas, são muito parecidas, diferem a legislação, principalmente. Os Estados Unidos, a Inglaterra, com o pragmatismo deles, fazem tudo andar mais rápido. Nós temos muito mais, o direito romano-germânico é muito mais formalista, mas a técnica de entrevista é muito parecida.